Oh, Bruno, oh, play, oh, play, oh, play, oh, play, oh, play, batata, oh, Mr. Todd, sou mais Nescau, amigão, oh, look at the play. Defeat. Mano, o que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui, velho? Eu flechei, o cara tava fora do meu range, eu apertei a minha segunda skill umas quatro vezes, ela fez assim, ó. Mas não soltou a skill. Cara, me deu um carrinho, foi falta aí, seu juiz, foi falta aí, velho, o juiz não apitou, porra. Cara, tá, escolhe um carrinho em mim ali, minha aurora ficou só. Tentando tacar a skill, eu me deu duas boladas na cara. Vd, vd. Vc. Vc.